Pode implanecer! Boa roda! Captei a mensagem! Boa roda! Boa roda! Boa roda! Boa roda! Boa roda! Boa roda! Uma coluna foi plantada no local A. Onde é o Tânio? Como é que subiu aí? Ela só foi subindo! Ah! Ele tá tranquilo! Tá por que ele tem dois remakes? Até o B! Foxta! Até nove cara! Pegue de volta a bomba. A vitória só depende de nós. Smoke! Flash! Granada! Fire in the hall! Fire in the hall! Mete bomba! Flash! Missão bem sucedida! Mete bomba! Granada! Flash! Estou travado, mano. Aaaaaah! Ela não aparece, coringa. Passou bem! Passou bem! Fumaça! Neck bomba! Missão bem sucedida! 1! Mantenha bomba! Fumaça! Fire in the hall! Granada! Neck bomba! Missão bem sucedida! 1! Fumaça! 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 Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil dependendo de seu elo, quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça, afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo que quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. A bomba foi plantada! Boa foi desativada! O que é isso? A bomba foi plantada! 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 Para de perder tempo! Corre no portal! O link está aí na descrição! A bomba foi plantada! 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 A bomba é plantada! A bomba foi plantada! Usa a coral, mano, que pode ser o SS-Virus, que são os melhores. Caralho, peitado do cara. Tu viu? Porra, tu vai tomar no cu? Não sei que tinha visto que eu freguei meu jogo. Ah, daqui ó, que o cara te matou aquela hora. Caralho, mataram. Que isso, pauzinho? Caralho. Eu vou curar o cara aqui. Porra, olha onde o C4 tá, velho. Agora que eu me toquei. Cara, eu nem torço pra time nenhum, velho. Porra, tem. Mas não pode ter. Porra, aquilo ali eu tenho desde quando eu era criança. Eu não falo... Nem vejo futebol, porra. É bem sujeito. Ah, foda-se. Porra, vou botar uma do Miranha, viado. Não sei se sentida. Eu protejo você. Smoke! É aquele negócio do estado de São Paulo, rapaziada. Flash! Fumaça! Fumaça! Mete volta! Flash! Flash! Fumaça! Pequê! Daí! Tá mora! Pra quem me atingiu? wanname amanita? Flava com sua réserca! Fumaça, eu queропriu. Lâント I fui ele. Quase seu sangue, ela ficou tão algunos amando. Fundo ar, maninho. Morreu, maninho. Cara, eu queria que fosse o Xang. Faltam 40 pontos, queria muito que fosse. E aí E aí E aí E aí